E já sai o jogo da BC, bora pro campo intermediário lá pelo lado esquerdo, já colocou lá na frente Tony Anderson, quem tá com ela se livrando da marcação. Boa bola na esquerda, pode pintar o levantamento lá pra dentro da área, Felipe Garcia bateu pro gol, houve o desvio, é escondeio! Quase, quase, na visão de jogo do Tony Anderson, que colocou bola na esquerda pro levantamento, Felipe Garcia, houve o desvio, ótima pra assustar, né, Léo? Isso, ótima chegada da equipe da BC, o Tony Anderson, né, com a sua categoria, acabou encontrando o Fábio Lima, lá do lado esquerdo, que fez o cruzamento, Felipe Garcia veio fechando, contou com o desvio, escanteio, lado esquerdo. Tony Anderson de pé da canhota, levantamento lá pra dentro da área, vai chegando a BC, tá na frente! Gol! Gol! Gol, Vol, Gol, Gol, Gol. Procura as redes, agora, tá na rede, agora, caso pra queda 98, ABC, tá na boa, ABC, é assim que se faz, ABCzão, ABC tem um, Mirasol tem zero, faz a festa, faz a festa, vai pra festa, torcedor ABCdista, Felipe, Felipe Garcia, é o cara, Leonardo Pérez, na jogada anterior, o mestre já tinha chegado com perigo, e na sequência, na cobrança, descanteio do Tony Anderson, a bola veio na medida, no miolo da defesa, ali do Mirasol, e quem subiu, e quem subiu, ele que tava na seca, tava naquela, a cela danada de fazer gol, Felipe Garcia, o artilheiro, que tem faro de gol, subiu no segundo andar, e de busca legal, mandou no fundo do gol do goleiro do Muralha, É o primeiro gol do jogo, é o primeiro gol do ABC, agora, no placar de HE, no placar de Pris da NET, o ABC tem um, o Mirasol tem zero.